A CIDADE NO BRASIL Olá Bruno. Olá Bruno, tudo bem? Tudo. Olha, tu por acaso viste a Bia? Eu combinei aqui com ela. Não, ainda não apareceu por aqui. Está tudo bem? Tu me parece-te animado? Não é nada. Foi o Marcos e o Caixa de Óculos que voltaram a fazer das deles. Não, não, está tudo tranquilo, não te preocupes. O que é que se passa? Olha a tua volta. Isto é só casalinhos e eu continuo aqui sozinho. Não, não. Tu continuas sozinho porque queres? Eu tenho certeza que tu queres alguém que significa alguma coisa para ti, não é? Claro que sim, mas então quando é que vai aparecer alguém que significa alguma coisa para mim, Brian? É que parece que estou sempre sozinho. Bruno, isso não é verdade. Tu tens imensos amigos que gostam de ti. E isso é melhor do que uma má namorada. Tens-te ter paciência e isso mais tarde ou mais cedo vai aparecer. É sempre assim? Espero bem que sim. É que custa-me estar ver sempre casalinhos novos a serem informados e eu não é mesmo? Ah bom, tem calma. Eu tenho certeza que quando tu te apaixonares vai ser a sério. Eu tenho certeza que você está fazendo isso. Eu tenho certeza que você está fazendo isso. Rian! Rian!